O prefeito Orlando Morando anunciou na tarde desta sexta-feira, 20 de dezembro, o quarto festival de verão de São Bernardo do Campo, que começa no dia 11 de janeiro e terá organização da Pilar Eventos e promoção da Gazeta FM. As atrações confirmadas até o momento são No sábado, dia 11, Felipe Araújo e no domingo, Ferrugem e Luana Prado. Já na segunda semana, o sábado fica por conta de Yasmin Santos e o domingo, fechando o festival, é a vez de João Bosco e Vinícius. Confira! Buscamos o patrocínio e, mais uma vez, nós conseguimos o apoio que não tem recurso público. É um evento feito sem nenhum central da prefeitura. A prefeitura dá o apoio institucional, colaborando com a empresa no espaço público, nas licenças. A gente publicou o chamamento público. As empresas interessadas vêm e fazem a adesão. Ao fazerem a adesão, eles apresentam a grade e nós aceitamos ou não. A Pilar foi a companhia que ofereceu a grade. O investimento, como a prefeitura não foi nem um centavo, aí é uma relação com eles. Então, não sei se ele quer falar, não é louro, não se escapa, porque tem de lá pra dizer o negócio. Enfim, o importante é deixar claro, nós não gastamos nem um centavo. A única, vou dizer, despesa, suporte é com mão de obra com a GCE e a parte que a gente ajuda nas licenças. A prefeitura não paga nenhum juros. Tem uma mudança importante esse ano, e aí eu preciso da ajuda de vocês na divulgação. Durante três anos consecutivos, nós fizemos no Riacho Grande. E a mudança esse ano sai do festival de verão no Riacho, vem do festival de verão no Paço. Então, o evento será realizado aqui na Espanhola do Paço, até por uma questão lógica. Antes, nós não tínhamos o espaço, ou entregamos o piscinão esse ano. É mais confortável, tem melhor acesso a algum esporte público, permite uma acumulação maior, e o que é mais importante, receber mais público. Nós tivemos um dos eventos, no primeiro ano, no show da Marília, em Bolsa, no Cobo. E acabou criando um problema na Rodovia Cheia. Os outros anos, nós não tivemos problema na Rodovia. Mas, dependendo do artista, o espaço fica pequeno. Aqui, depois que nós inauguramos o piscinão, aliás, um grande evento patrocinado também, tenho certeza que não tem risco de não caber. Vou falar uma esclareada aqui. Se vier 100 mil pessoas, cara, a programação, este ano, é uma boa programação. Nós iniciamos o festival com o cantor sertanejo Felipe Araújo, no dia 11. E o cantor só é o pagode, aqui. No dia 12, é o Ferruge, que dá um sucesso, tá certo? Que é pagode, e junto com o Ferruge, a Luana Prata, que é sertanejo. No dia 18, a Yasmin Santos, e ainda eles estão buscando mais um cantor, não tem ainda, porque estão finalizando, mas terá dois cantores. E nós encerramos o festival com o João Bosco e Vinícius, e também uma dupla bastante famosa. Aqui, o modelo será mantido. A GCE, com o apoio da Polícia Militar, Fará todo o controle de acesso ao espaço de eventos, a praça de eventos. Todas as pessoas, para entrar, passarão por uma revista. O estacionamento é gratuito. Uma outra vantagem, lá nós mantivemos o estacionamento, como o show, o WhatsApp, todo estacionamento, tanto contativo, quanto de funcionários, vai estar disponível para o uso. Então, tem estacionamento gratuito e um conforto enorme de espaço. Lembrando que as pessoas que podem entrar na praça de eventos, não podem entrar com lápis, garrafas, objetos importantes, guarda-chuva, é importante a gente avisar, porque se dá uma garota aí, o sujeito vem com guarda-chuva, não pode entrar. O guarda-chuva, o coronel explicou, se sai da briga, pode dar uma espetada em algum lugar. Então, são os objetos que não poderão entrar. A Secretaria de Serviços Urbanos, que fica responsável pela limpeza diária do evento. Todo fio de evento sobra resíduo e a gente pensa em cenário de manancial, total sucesso. Duas horas depois de encerrado, não tem uma garrafa, não tem uma lata, um lixo e o mesmo será que tem aqui na Esquadra do Passo. O espaço original vai ser a parte concretada. Se tiver demanda para o trabalho público, tem a mobilidade de afastar as gradas para ampliar o espaço. ali cabem 20 mil pessoas. As entradas serão feitas pelas laterais, exatamente para ninguém pisar no gramado. Nós definimos ontem o planejamento. É um modelo que a gente faz com bastante tranquilidade. A revista feita pela GCM traz essa segurança para dar um objetivo importante. e tenho certeza que esse será o quarto festival de verão, agora do Passo. Lembrando que agora é do Passo, certo? E a gente espera aí ter um bom público e agradável. Eu acho que o entretenimento é um componente importante, as pessoas sem necessidade. Você vê que toda vez que você promove, tem um estímulo enorme para as pessoas participar. A entrada é gratuita, certo? E fará nada, um evento gratuita ao público. Orlando Morando falou da importância das apresentações que antecedem as atrações principais serem da região. Confira. O artista é muito similar ao jogador de futebol. Tem muito talento e infelizmente por falta de oportunidade para revelar. O artista também é diferente. O jogo, a estrutura como essa, o palco, o som, permite poucos talentos serem nivelados. Então, nós vamos dar total participação. Aliás, hoje, hoje, o Ademir Silvestre, que passou um pouco com o Roseto, eu mandei ele procurar. Comecei com ele lá. Lá onde acha o grande? Não vai ter uma grávida de artistas da cidade e até da região que procuraram. É uma relação com a Pilar, mas a gente caminha. E aí, eles definem. Não tenho poder de mando sobre isso, mas realmente é uma oportunidade para revelar.